Presta atenção nessa história. Um pai de família, trabalhador, viu uma postagem sobre uma ação violenta da polícia em outro estado. No calor do momento, ele fez um comentário na rede social. Tem gente que acha que escreve na rede social, os outros não estão vendo, né, meu filho? Esse cara se lascou, mas de um jeito você não tem ideia, só que ele disse que se arrependeu muito. Presta atenção. As postagens do trabalhador continham palavras ofensivas contra as forças de segurança, mas poucos minutos depois, ele já se retratava na rede social e foi por iniciativa própria pedir desculpas pessoalmente. E eu fiz questão de vir aqui no quarto batalhão hoje, né, no mesmo horário que a loja começou a repercutir ali, eu fiz questão de vir aqui no quarto batalhão hoje, na mesma hora, e eu vim aqui assinar um termo circunstanciado aqui no batalhão, tá? Vou responder por isso e aproveitar e pedir perdão aos policiais que leram aquela página, porque nós dependemos dos policiais. É, fui infeliz nisso aí, é, algo que eu fiz sem pensar no caso, né? É muito importante, né, o pessoal tomar cuidado, né, com as palavras, com os comentários em redes sociais, né, que embora exista aí, né, o previsto direito constitucional da livre manifestação, da liberdade de expressão, porém ele é um direito que, né, que tem os seus limites também. Você não pode ofender, né, nem desacatar nenhum tipo de funcionário, né, seja ele policial, seja servidor público federal, isso aí é considerado crime, é caracterizado como crime, e caso, né, a sua postagem aí seja considerada, você irá responder por isso. Então, hoje, né, na era aí da tecnologia, é muito comum que as pessoas acabam extrapolando nos comentários, né, e ofendendo a integridade das pessoas e desacatando autoridades, né, então é muito bom relembrar que isso é crime, o desacato, ele não precisa ser físico, pode acontecer sim o desacato pela internet, e caso você realizar esse tipo de conduto, assim como esse indivíduo, você irá responder pelo crime de desacato. Eu, a partir de hoje, quero encerrar meu Facebook, porque o Facebook, ele tem se tornado hoje uma maneira de se expressar, talvez usando muito para o lado mal e o lado bem, mas isso é, muitas vezes, você cai no embalo das pessoas, você cai naqueles comentários ali e você acaba embalando junto com aquilo ali. E aí, porque está um indignado, você se indigna também, sabe, e vira aquele rolo danado. Bom, tá aí, o cara foi lá de cabeça erguida, é trabalhador, foi lá dar explicações no batalhão, pediu desculpa, reconheceu o erro, tá, e é que nem ele falou mesmo, tem pessoas que, não sei, elas, as redes sociais as consomem de um jeito que ela começa a escrever coisas que ela acha que ninguém está tendo acesso, que ninguém está vendo, existem coisas até piores do que esse tipo de ofensa que a gente está vendo aí, que a gente já viu escrito nas redes sociais. E para vocês verem que as autoridades estão de olho, quando tem gente que pisa na bola, escorrega no tomate, fala mais do que papagaio, as autoridades estão atentas e a pessoa responde por isso. Esse aí, meu companheiro, a ideia que você teve aí foi muito boa, paga teu Facebook aí, meu filho, porque... Bom, é gente boa o cara, errar é humano, reconhecer é sinônimo de dignidade.